Música Caraca, o barulho é surreal né mano Queria que vocês deixassem a opinião fellas Se vocês curtiram, curtem Boxer ou Camaro mano Camaro é um carro que eu comprei Eu gostei demais Um carro que até pouca, poucas pessoas tem conversível Ele é bem diferente estaticamente Do Camaro normal Camaro normal a gente vê com mais frequência Mas Camaro conversível É muito difícil, foi isso que me chamou Minha atenção Eu queria saber a opinião de vocês galera Qual é um carro, tipo Os carros conversíveis Normalmente na vida de youtuber, na minha vida É mais pra fazer conteúdo, pra fazer vídeo Pra chegar chegando Pô, o cara tá com um carro conversível e tudo mais Mano, esse carro esteticamente por dentro É muito mais louco Que o Camaro É um carro Totalmente beige Se eu fosse pegar um Se eu fosse pegar um carro desse tipo aqui Você iria nessa cor Nesse naipe Nesse estilo de cor Dentro do pano Ou vermelho dessa cor O preto eu não pegaria Eu queria a opinião de vocês galera Qual carro rima mais que o Toguro Camaro ou Porsche Boxster Mano O que vocês acham Felas Deixa a opinião de vocês Rapaziada Tanto da mansão Quanto de alguns comentários Preferiram A Porsche Boxster Mas se eu não possui Do Youtube Qual a opinião de vocês Deixa o comentário Deixa o like Vamos ver no que vai dar isso aí Mano E aí pai Gostou desse carro? Gostei Eu vou ficar com o bicho Agora vamos ver na loja aí Qual carro você compraria Já entrou na loja assim já? Não Primeira vez Primeira vez pai Ah vou dizer que é o meu carro E eu vou lutar por ele É lutar por ele É a meta É o sonho Então galera Estamos na Premier Imports Vamos ver os carros que tem aí Tudo bom pai? Caralho Chegou essa velara aí? Caraca mano Essa é a pura pai Nossa pai Qual a chance de eu levar Essa velar pai? Nossa Apaixonei pela velar pai Caraca mano Vamos lutar por essa velar Qual o canal você vai achar? Escolha aí pro seu canal pai Galera vai estar no canal Do Menino do Emboi Qual o cara ele vai escolher Mano Essa velar Parça Eu vou levar Essa velar pai Qual a chance? Trabalha pra caralho Tem que acontecer de levar A velar não Panameira também é top E os caras Acho que já venderam Já o Porsche mano Venderam ou compraram Olha esse Caraca Esportivo hein Pega a visão Panameira Caraca Só as naves aqui agora Então a gente Tá na negociação galera Eles deixaram o Porsche comigo Gostei demais Todo mundo na mansão Falou que eu tinha comprado E vamos ver Vamos ver se tá velar aí mano E aí pai Dá pra abrir isso aqui Pra velar Caraca Mano do céu Apaixonei pela velar Levar as golpistas É a mesma coisa do preto lá Só que isso aqui É Apaixonei pela velar Caralho Tá chegando outro Porsche Outro Porsche chegando pai Esse cara tá como Porra Deixa eu ver Deixa eu ver Tá aberto a velar pai Caraca Meu Deus Apaixonei Por esse carro Mano Meu Deus Do céu E aí jovem Você fala eu vou falando Não eu não manjo de carro O carro é que você Dei dor pai Que ano com aquele carro ali Ele caiu 2021 Pra você adquirir uma Porsche Hoje Togura 2021 Você tem que ficar na fila de espera Esperar um ano chegar o carro Você não chega na Porsche Hoje na Estúdica Hoje eu quero um carro 2021 Você não consegue comprar E se eu quiser comprar esse carro Não compra Como não Só compra comigo Só comigo aqui agora Eu tenho ela 2021 Entendeu Mas se eu não for na concessionária Eu não consigo comprar Você não compra Não existe compra Você vai ter que entrar na fila E esperar um ano o carro chegar E esse carro aí Esse aí tá aí Chegou Dá pra comprar? Agora Se você quiser é sua Por quanto você vende ele? Esse carro hoje é uma bacatela Hoje é uma mixaria De 850 mil Caralho mano Vou falar com o meu público Aqui eu voltei essa mania Mano O cara é vendedor É tipo o Jim Carrey Vendendo uma Ele parece o Jim Carrey Falou em carro Vendedor de carro Mas aqui eu senti confiado Caraca Elas é a pura né mano Aqui é pra poucos mano 850 mil Vamos falar assim Na humilde opinião Opinião de vocês Porsche 2021 Zero 2020 2020 não sei Carreira zero Ou Você que é vendedor de carro pai Porsche 2021 Ou Lambo 2012 Porsche 21 Certeza É o Lambo pai Você trabalha aí na loja pai? Porsche 2021 Ou Lambo 2012? Porsche 2020 Ai meu coração treme hein Meu coração Por que que aquele cara É o dono da loja lá? Samuel Desenrolado né Pra vender carro Olha lá Pegou o menino do Embu lá Pra gravar Olha lá Blogueirinho mano Parece Mano Eu vou apelidar ele Eu sou muito bom de apelida Jim Carrey dos carros Eu apelidei ele pai Vai chover de mina Jim Carrey Apelidei Caraca o barulho Caraca velho 2021 brother No Apuro hein Bom pai Apelidei o cara Amor É Jim Já apelidei ele já Já? Qual que é o apelido? Jim Carrey dos carros Ele não parece Jim Carrey Igual Olha lá É verdade Eu não sabia É igual Jim Carrey dos carros Aquele filme Pai Avelar pai Chegou Quanto tá um carro desse? 425 mil Dá pra chorar ele? Parcelar algum do tipo? Cara Caraca É um carro do dia a dia Você acha? É um carro do dia a dia Pra você Olha o carro lá Já olhei pai Gostei mano Caralho Que carro mano Que carro Eu gostei Mano É mal black Mano Que carro Eu tava olhando o carro Chegou a Porsche Que carro mano Caraca Que carro brother Que carro mano Apaixonei pela Avelar Que carro mano Mano Eu sou muito bom de apelida também Desde a época da escola Jim Carrey dos autobus Eu precisei de Porque na escola A gente ficava brincando assim Quem era o mais rápido Apelidar os outros Eu sempre me lascava no começo Era topete de galinha Eu tinha topete Vou ver se consigo colocar uma foto Do meu topete Até que um dia eu chorei mano Fui aloprado Ali começou o togurumau na escola Depois que eu chorei Que os caras me aloprou Eu não tinha raciocínio pra apelidar mano Passou a semana Eu Apelidava os outros Tudo TT mano Esse moleque foi o cara mais Teve que mudar de escola Ali nasceu o bullying Eu sofri bullying pra caralho Eu era orelhudo Mas não é que orelhudo Minha cabeça era pequena Depois que eu fiquei velho Minha cabeça ficou maior E minha orelha ficou diminuída Tipo isso Mas mano Depois que eu fui aloprado Com topete de galinha Mano Eu chorei pra caralho Cheguei a dar um soco Na boca do meu amigo Então aí Onde atualmente o bullying Vira até assassinato Hoje em dia né galera Mas na época Eu sofri bullying Eu também fiz bullying Quando eu era criança Então sou muito bom Raciocínio muito lógico Pra fazer Apelidos mano Já apelido eu Jim Carrey Deixa o nome de vocês aí E o Abelardo Que é o Como que é? É o Coisa do Nordeste Pablo Escobar do Nordeste E é o seguinte Olha o Nordeste E aí pai Escolheu o seu carro já? Escolheu o carro já pai? Vou escolher meu carro E eu vou pro Nordeste com ele Vai mais É o sonho pai Eu quero saber qual o seu sonho aí Dos carros que estão aqui Dos carros que eu Vamos ver Deixa eu vou deixar você escolher todos aí Se eu fosse emocionado Eu falava É meu esse carro Mano Que carro lindo velho Que carro lindo Mano Que carro lindo esse carro velho Caralho velho Porsche também Mas Avelar pai E aí Avelar pai Chega? Mano Que carro lindo Felas Mano A Porsche Zera 2 Zera Sem placa Chave pai? E Avelar aí? Sonho? Meta? Meta aí Esse carro preto aqui Nossa Esse aqui Aí eu sonho demais De larzona Que grande Tá trampando pai? Trampando nas entreguinhas de bike Quanto dia você tem? 17 Qual o seu sonho? Meu sonho? De sair sem empresário Sério mesmo? Vender o que? Trabalhar com o que? Ainda não sei ainda Mas vou estudar pra ir Alguém já falou Mano Você nunca será empresário? Alguém já falou isso pra tu? Já É meter macho e provar que você é o contrário É isso que eu fiz na minha vida É isso que eu tô fazendo até hoje É isso que nós estamos aqui hoje Escolhendo a pura Marcha pai Tamo junto Você merece ter uma Porsche Todo homem Todo homem O sonho tem uma Porsche E o Toguro Galera Comenta aí Esse cara é vendedor nato pai Comenta aí Eu vou na Velar pai Gosto que eu apaixonei O Toguro precisa ter uma Porsche Ele precisa andar de Porsche Porsche é o carro do homem Eu gostei da preta pai Depois você vai nela Mas primeiro é uma Porsche Não Da Porsche preta Tá Aquela ali é a pica Pô Você viu os capzinhos da gostosinha? Legal Até zoei A galera me zoca Eu falei que ela tinha furado o escapamento Mas tá esse escapamento que ali Mas arrancou só uma coisa Eu conheço Não tá Arrancou muita coisa ali Então é Falei pra galera Por isso que eu falei que furou Mas é muito barulhento Eu achei pai Mas é gostoso Mas é aquele carro ali Não é um carro do dia a dia É do carro de domingo É um esportivo Você toma dele por uma semana Quantos cavalos tem esse carro? Um montão Olha lá Perdeu a venda pai Seis cilindros 3.4S O que você acha? Quantos cavalos você acha que tem ali? Ali eu acho que tem um Tem um monte de cavalo E um burro dirigindo Mas tem mais que o Camaro ou não? Claro Muito mais Não, não tem pai O Camaro é V8 V8 É Você não sabe O que é ali debaixo da tampa Esse vendedor pai O Camaro é V8 O Camaro é bravo Tem criança especiais Onde é pai? Brasilândia Você parou Saiu do busão Parei Desci no próximo ponto E até liguei pra minha esposa Falando de você Falou pai O carinho que você tem Você É NAB Brasilândia Onde é NAB Brasilândia Isso Lá dentro É um lugar muito simples As pessoas vão te abraçar lá As crianças Tudo cadeirante É Tia Wanda Ela Não tem apoio Tem Não tem apoio de ninguém Governo nenhum Não dá uma atenção Vai junto Eu vou ajudar As crianças com paralisia cerebral Eu tenho certeza Você vai lá Você vai chorar Você vai chorar Eu até mandei uma mensagem Pra você lá Falando que seu coração Não vai aguentar Quantas crianças tem lá Uma cento e pouco A tia ajuda tudo isso Na quebrada Sozinha Ela e Deus Ela e Deus Eu tô junto Eu falei Foi dado A dona Wanda A dona Wanda Eu tenho certeza Você vai ver esse vídeo Eu tô me emocionando Eu sei que você faz título Para essas crianças Vamos conhecê-la lá Se eu pudesse Eu faria também Para te ajudar E você conhece ela de onde? Foi através de uma pessoa Que tem um filhinho lá Que me apresentou E pediu para meu filho passar Porque meu filho não tem ajuda de governo Seu filho também tem paralisia? Tem paralisia cerebral Não enxerga Comer pela sonda Não anda E a tia dá atenção para ele? Essa mulher é um anjo E eu mandei mensagem para você Eu sabia que uma hora Foi Deus Obrigado meu Deus Como é o nome da instituição dela? NAB Brasilândia NAB? NAB Brasilândia Vamos lá dar atenção para ela Eu tenho certeza Eu mandei mensagem para você Você vai ver Eu sabia que Deus Ia me mostrar um dia Vamos lá dar atenção para a tia Eu agradeço Deus abençoe Eu te sigo lá O que mais precisa agora? Minha esposa te suga Te segue Lá o que a gente precisa É de atenção Porque o governo É As crianças não Isso Os principais Porque as crianças não tem O alimento é industrial É tudo mais complicado Então ninguém olha para essa parte Quando se trata de crianças que correm Quem anda E vai para lá e para cá Quem ajuda aqui? A dona Wanda Ela corre atrás E ajuda também Não tem governo nenhum Mas as pessoas Algumas amigas É tudo E tem Tem uns parceiros Vamos conhecer Você tem o contato dela? Eu tenho Vou ligar para ela agora Meu Deus Chega a 5 5 Porsche A única loja de São Paulo Que tem em 911 Zero quilômetro A pronta entrega Duas Por falta de uma 5 Vai ter mais Uma e chega a outra E chega mais Tem quantas? 5 Dessa 5 Só tem 4 Vou errar essa Quem é o público desse carro aqui? Público desse carro? Jogador de futebol? Jogador de futebol, youtuber Tô duro Um monte de cara Hoje eu vou de velar Eu quero velar Antes de andar no carro Eu quero velar Você sempre gostou da velar, né? Mas eu não tinha condição Mas aí você me deu a possibilidade De sonhar Já era Agora Jim Carrey dos automóveis Sou eu Quantos cavalos esse carro? Tem 385 cavalos 3.0 turbo Por que o barulho desse carro É mais bonito que do Camaro, né? Porque esse é aspirado E esse é motor turbo Não, mais bonito que o do Camaro ainda Ah, porque o motor dele É um boxer central traseiro Tu gosta de carro? Muito Caralho, cara E tu tem qual carro Pra você andar? Sai gasolina daqui da banha Você toma cuidado Carrey que é um monte Dos carros O que você fala pra ele de casa Ele fala Agora pergunta pra mim E tu consegue Quem vende mais carro? Eu trago o Carrey Carrey Mas perguntei Que nome é esse carro? É Porsche E aquele é Porsche É Porsche Eu não sei o nome dos carros E como é que vende o carro assim, pai? Não sei, mano O dom de Deus me deu E eu vendo e rolo Perguntei pra mim Eu não sei nem qual O que é que o carro tem Não sei, pai Esse carro é híbrido E aí? Como é que funciona Pra ligar no... Eu acho que você vai ali Liga e está andando É assim, entendeu? Como é que você contrata Um carro desse, pai? Cara, nem eu sei Mas ele tá ali, cara Caralho Ele tem uns clientes Ele que já compra Já tá com o seu Como pode, pai? Olha, eu não consigo Guardar o nome desse carro Não consigo guardar o nome As coisas atrás Eu tenho amnésia Eu tenho problema Mas vende o carro Mas vende Eu vende mais carro Do que água aqui, mano E aí, pai Qual carro você gostou? Qual foi o carro? Esse? É seu É meu Esse é o Passafrio Por que Passafrio? Tem o quê? E essa bicha Não tem porta não, hein? Não, tem não Olha, eu compro o ponto Que ele tem quatro pontos Então você vai fazer Igual eu faço, pai Você vai utilizar esse carro Pra você trabalhar A motivação Toda vez que você pensar E desistir Fala, não Eu quero comprar um porte Fechou, pô Tu é foda, velho Tu acha, pai? Tu é foda, pô Só propaganda, tu Tu comprou um livro Na aeroporto aí Tá lendo? Tô, tô lendo Ali, 48, pai, né, tu? 48 É isso, pai Quem entra na noção tem que Eita, ligou a picha Ligou a pura Olha, cadê a chave? Abriu o pedigree aí Não, ligou Ah, ligou Tá aberto, pai Eu ouvi você falando Você vai pintar a roda dela? Vamos Vou pintar as rodas De preto e centinato Vamos personalizar as pinças Caraca Vai colocar o cinto Qual carro que você andou E falou Mano, esse carro É o diferencial de todos 911 Foi um dos carros Que eu mais gostei Andou de Lamborghini Também? Ou que eu andei? Lamborghini, Ferrari Mas a Porsche, cara É o carro mais adaptado Para você andar assim Ele é uso diário O uso no final de semana Atende todas as necessidades Para viajar Sensacional Olha o carro por dentro Galera Eu vou deixar um WhatsApp Específico Para você que sonha Ter uma Porsche Que quer comprar Que quer desenrolar Com dúvida Quer saber alguma informação Sobre o carro também Que a gente chama a gente Tu deixa o Instagram também Moto tu não vende, né? Pessoal Moto bem pouco Só por encomenda Mais carro E qual carro mais vende? Porsche Boxer? Porsche Porsche é o que mais vende Nosso carro de chefe aqui é Porsche Percebi, né? 80% do volume de Porsche Aqui é Porsche De venda dos carros são Porsche Inclusive Eu tava nego... Já foi a Boxer Já Esse carro já foi Você viu Quando chegar aí Você não ficou com ela A gente vai vender E amanhã Mas ele não ficou com ela Porque nós queremos vender Um carro mais novo, Toguro Ele merece coisa melhor Aqui é 2014 Esse cara não Esse cara é zimando Eu não sei falar do carro Nesse caso eu te pego É Gostou, pai? Toguro Que carro é esse, pai? Que máquina Macha? Botar manhinha aqui Os meninos Então é isso, galera Macha nos trampos Bora Que carro sensacional, Fernanda Eu saí Antes de entrar no carro Antes de conhecer Tentar pegar esse carro Eu Falava, mano Que interior Gostou do carro, pai? Tô apaixonado por ele Caraca, velho Olha o teto Caralho Isso é um robô Isso é um robô Isso é um robô Isso é uma máquina, macho Que carro Pesado, galera Velar é a pura Tem que abastecer o carro Curti demais o carro, mano Vamos ver o que Trabalhar, né, Felas? A gente ainda tá na busca Dos carros aí E hoje é a Velar, mano Curti demais, Felas Deixa nos comentários aí Minha única dúvida É um carro pro dia a dia, né, mano? Como é que eu vou Pegar um Velar pro dia a dia? Mas vamos ver Por isso que é o teste hoje aí Deixa o comentário Deixa a opinião de vocês E macho, né, pai? Os progressos Meu Deus do céu Esse carro é a pura, Felas, mano Meu É o Black Camburão da Você é louco, mano Camburão, mano O que vocês acham, Felas? Opinião de vocês aí, mano Camburão, mano É a viatura, mano Viatura A viatura, mano Não dá nem pra ver Quem tá aqui do lado É a viatura Caralho, Deus É muito maravilhoso A gente comer Quando tem fome, né, pai? Escolheu o que comer ainda, ó Sou muito grato, Felas Eu sou muito grato Esse lado é mais a melhor Eu sou muito grato, mano Muito grato Não é o carro que eu tenho Não é o carro que eu dirijo Não é a viagem que eu faço Mas é a simplicidade Do meu dia a dia Eu sou muito feliz, mano Pelo que eu tenho E tamo comendo aí, ó Satisfação total Churrascão Junto com Esqueci o nome daquela parada aqui E macha Não Eu deixei a voz dele E pedi pra mim gravar Tem um desafio pra tu, mano Fala O que que você achou desse carro aí? Top, hein? Sabe o nome dele? Jaguar? Não, Velar Velar? Já ouviu falar dela? Top, não Eu vou fazer um desafio pra tu, mano Qual? Você vai olhar esse carro por dentro, por fora E vai transformar Ele numa música Calma O sentimento de querer ter algo De querer vencer De querer mudar de vida Em música, em sentimento Pra incentivar Todas as pessoas que querem alguma coisa Que querem vencer Que tem a possibilidade Que o favelado também pode Eu comprei uma moto chamada Tiger Preta Por causa do Lelê JP Eu quero que você faça uma música chamada Velar Preta Velar Preta? Isso Que transforma todo o sentimento do favelado Todo o sentimento de uma pessoa Que quer vencer Que quer mudar de vida Em possibilidade de ter Em possibilidade de conquistar Então eu vou Coloquei você E o Nego Duque nessa possibilidade Você conhece Tiger Preta? Conheço Diz Então o que dá? Tiger Preta Então você comprou a sua tag Só por causa dessa música? Sim Comprou Aí você quer que nós faz uma música Pra alguém Comprar um Não comprar porque é difícil Ter uma velar É meio milhão esse carro Mas que uma pessoa Não entre no mundo das Das drogas Não entre no mundo do tráfico Não entre no mundo do roubo Não entre no número de sequestros Pra sequestrar os amigos Pra entrar no mundo que Pô Eu tenho 15, 16, 17, 18 anos Eu posso seguir o mesmo caminho Que um trabalhador Porque eu vou conseguir Porque eu vou trabalhar mais Vou me incentivar mais E eu vou mirar naquela velar preta Então que a velar preta Seja a motivação do trabalhador Seja a motivação Do favelado Seja uma meta Seja uma meta E que dá meta O cara trabalhe mais Que dá meta O cara estude mais Que blá 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 Então tipo Chegou a velar preta Tem várias músicas Que dá pra se motivar Mano É tipo Target Preta A velar Preta Tipo algo assim Mano Então Chegou o final do ano É do ano 2020 Então é tipo assim É 2020 já encaixa Chegou o final do ano Eu quero tá nela Chegou minha velar preta E Mas era mais um Tipo velar preta Mano Tipo Velar preta não Tipo Velar preta Eu passei Mas um ritmo Um trap Não sei Uma música Que seja Algo diferente De Só no batuque Só do funk Antigo Eu quero que você Essa música Seja o divisor de águas Na tua carreira Seja uma música E o nego do que Já sabe disso? Tu vai você E ele Vou levar vocês hoje Pra ver o carro também Beleza Você vai levar eu lá? Vou levar você lá Na fazendinha Macho Nós vamos ver lá Por fora ali também Deixa eu fechar o carro E aí menor O que você acha Dessa A tal da vila Nossa Já tá indo No idealmente Na Land Rover Eu fui buscar A tal da vila Com muito trabalho Com muito esforço E sonhando Segui minha voz Com trabalho E esforço Eu pude conquistar Eu fui sonhando Ó E com trabalho E muito esforço Eu fui sonhando Deixa eu notar aqui Ó Ó Do nada bate E com trabalho Na Land Rover Eu fui buscar A tal da vila Como Com muito Sonhando Com trabalho Com trabalho Com muito esforço Eu fui sonhando Com trabalho Com muito esforço Eu fui sonhando E hoje De conquistar Então muitos Desacreditaram É isso aí É uma motivação Pra o cara Ver que a velar Também pode Ó o foguetão Ainda o nego Que fala muito De cal Ninguém fala De velar Põe velar preto Porque ó Com um burão E que essa música Mude tua vida A nossa De todo mundo Igual tag preta Dizem Esse é o foguetão Não faço E o porta-manda Aí pai Esse é grande Esse é um grande Foi o inicial Da P3 Solta Puxa O cara é gigante Tá vendo Né pai Tô negociando Vai E aí É isso Então é isso Pra motivar A favelada Que ele pode Ter uma velar Abre aí Pode abrir Puxa Então pega inspiração Nela aí Top ó É lacrado É lacrado Olha o teto Sinto o teto falar Também Porque o estilo Com o teto Me motivou Também Então hoje Eu vejo que o favelado Ele aumentou O sonho dele Antigamente era Golf sapão Estilo Hoje o cara Quer ter uma velar Quer ter uma handi-vova Não é evoque Então vou meter Macha Né Ó Nossa Então vai se motivando Mano Vai se motivando Mano